Tudo bem, pessoal? Então hoje a gente vai trabalhar, vai continuar trabalhando estatística e hoje a gente vai estudar as medidas de tendência central. A gente vai entender um pouquinho mais como é que a gente pode resumir esses números. É muito comum trabalhar com uma grande quantidade de valores, números, e obviamente que além das distribuições de frequência, que a gente já viu que pode organizar em uma tabela, a gente também pode organizar de maneira gráfica, mas em alguns casos é interessante a gente ter um valor numérico. Então, o que são medidas de tendência central? O objetivo delas é simples, nem sempre elas conseguem cumprir o papel delas, mas o objetivo é extremamente simples. Qual é o objetivo dela? É resumir um conjunto de dados numéricos em um único valor. Então, a atribuição das medidas de tendência central não é tão simples assim. O cálculo não é nada complexo, a gente vai ver cada uma delas. Existem outras aqui, a gente vai trabalhar as principais, que é a média, moda e mediana. Mas a gente vai analisar também quando usar qual delas, qual utilidade, para que eu tenho três medidas, uma só já não era necessário. Então, a gente vai começar com um exemplo. E esse exemplo vai mostrar para que e quando usar cada uma delas. Vamos pegar um exemplo básico. Imagine você estar lá num setor, num departamento, seja numa prefeitura, numa universidade, numa empresa, indiferente. E você quer saber qual é a faixa salarial daquele povo, quanto que ele ganha, os funcionários. Você vai imaginar um setor, obviamente aqui, como a gente vai fazer para ser um pouco mais prático, não tão grande, onde tem lá cinco pessoas trabalhando. Então, você foi lá e viu que um dos funcionários ganha mil reais. Aí você viu que o outro funcionário que trabalha lá também ganha mil reais. O terceiro funcionário também ganha mil. O quarto funcionário, idem. E aí você chegou no quinto, que provavelmente deve ser quem manda lá no local. E ele não ganha somente mil. Ele ganha um pouquinho mais. Ele ganha, vamos colocar lá, seis mil reais. Então, no nosso conjunto, ou na nossa amostra, como quiserem chamar, são cinco elementos, onde quatro deles tem salário igual a mil reais e um deles ganha seis mil reais. Então, imagina que o nosso objetivo é, eu não quero falar o salário individual de cada um, e sim, eu quero falar, um único valor que vai representar esse setor, qual é lá o salário. A medida mais comum de todas que a gente ouve é a média. É muito mais comum ouvir ela, mas existem outros. Só observando os dados, antes de fazer qualquer cálculo, qual seria o valor que representaria bem esse conjunto de valores? Nós temos cinco valores. Quatro deles são iguais. Será que o mil já não representa bem? Olha, o pessoal ganha em torno de mil reais. Mas nós temos um valor um pouquinho discrepante, que é o seis mil. Então, todas aquelas discussões sobre estatística, que você mostra o dado que lhe é favorável, que você consegue contornar uma situação, ela surge em exemplos como esse. Mas aí é você que vai dar o tratamento aos dados. Então, é você que tem que definir qual é a melhor medida a ser utilizada. Então, vamos começar calculando a média. O símbolo que a gente vai usar para a média é um X e uma barrinha em cima. Isso se chama média amostral. Como é que calcula a média? Todo mundo já calculou média na vida. Seja da sua nota, quando você estava fazendo prova, você calculou, todo mundo já ouviu a média é isso, a média é aquilo. Todo mundo já fez algum tipo de cálculo. Talvez você não fez ele lá formalmente, mas até mentalmente você calcula a média. Então, todo mundo faz média. O que é média? Média aritmética. Existem outras. Aqui a gente vai partir da mais simples dela, que é chamada de média aritmética. Nada mais é do que somar todos os conjuntos, todos os valores do conjunto e dividir pelo número de termos. Não tem uma invenção, eu não vou colocar aqui uma fórmula, eu vou fazer direto um exemplo numérico, porque é mais fácil a gente deduzir a fórmula a partir do exemplo numérico. Então, se eu quero saber a média, nada mais é do que eu somar 1.000 mais 1.000 mais 1.000 mais 1.000 mais 1.000 mais 6.000. Então, vou somar todo mundo. Agora, quantas pessoas, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, que é salário de funcionário, participaram dessa amostra? Cinco pessoas. Então, desambiente, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando toda a soma e distribuindo pelos cinco. Somando aqui, eu vou ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, mais 6.000, 10.000 no total. E agora, eu dividi isso por cinco. Aonde eu vou ter com o resultado, 2.000 reais. Se você ouvir que o salário médio daquele setor é 2.000 reais, alguém imaginaria um cenário aonde eu teria cinco pessoas, onde quatro ganham 1.000 e uma ganha 6.000? É raro acontecer isso. É raro mesmo. Todos, ou a grande maioria, para não generalizar, pensaria de que forma? A média 2.000. Então, alguns ganham um pouquinho mais, 2.000, você sabe que é a média, sabe que não é todo mundo que ganha 2.000. Outros ganham um pouco menos. E não é a realidade que a gente vê aqui. Nesse caso, a gente tem quatro pessoas ganhando 1.000. Aonde a média dá o dobro do salário da grande maioria das pessoas. E, obviamente, por que ocorreu isso? Porque a gente tem um valor fora do comum para essa faixa salarial aqui, para esse setor, aonde essa pessoa ganha 6.000 reais. Então, a média está calculada, é exatamente esse valor, é esse 2.000. Só que, talvez, para esse conjunto de dados, não é a melhor medida ou a mais indicada para ser calculada. Por isso que a gente vai aprender outras medidas. Então, aqui foi a nossa média. Agora a gente vai ver a nossa moda. O que é moda? Normalmente, em moda, você vai pensar o quê? O que está na moda? Se tem uma cor que está na moda, não interessa, se você gosta ou não dessa cor, você vai passar nas vitrinhas das lojas e vai ver aquela cor estampada lá em todas elas. A ideia da moda aqui é exatamente no mesmo sentido. É o mesmo sentido. O que é moda? Moda é um negócio que aparece muito, independente de você gostar ou não daquela moda. Mas ela aparece, é o que você vê. E para nós é a mesma coisa. Então, moda nada mais é do que o valor que aparece com maior frequência. Isso é moda. Aquele que aparece mais. Um conjunto, ele pode, obviamente, ter moda, pode não ter moda, ou ele pode ter mais de uma moda. Isso também pode ocorrer. Para o nosso exemplo aqui, para o nosso exemplo inicial, a moda é ganhar quanto? Mil reais. Não precisa de ter cálculo algum para esses exercícios desse nível. Nada. É aquele que mais aparece. Quem que aparece mais? É o mil. Simples assim? Simples assim. Moda é aquele elemento que aparece com maior frequência. Aqui eu vou chamar a moda de emeua. Quanto é a moda? Mil. Essa é a moda. O que representa melhor? Pensando só na média e na moda. É a média? Os dois mil? Ou a moda? A moda se aproxima mais da grande maioria dos salários. Se o nosso objetivo com as medidas de tendência central era buscar um valor que represente todo mundo, seria mais conveniente usar a moda. Só que raramente a gente vê isso. Na grande maioria nós vamos ver o cálculo da média. Até porque ela é mais famosa. Depois a gente vai discutir um pouquinho mais. Então, moda é simples. É aquele que mais aparece. Lembrando que pode não existir moda, pode existir mais uma moda, o conjunto pode ser bimodal, ou ainda mais modas e ele vai ser multimodal. A gente vai ver em um outro exemplo mais adiante. E aí eu tenho a mediana. O que é mediana? Que medida é essa? Vou chamar ela aqui de ME. O que vem a ser mediana? A mediana para ser calculada diferente da média e da moda. Porque para calcular a média, os dados aqui podem aparecer em qualquer ordem. É indiferente. O resultado final vai ser o mesmo. Para calcular a moda, eles também podem estar em qualquer ordem. Só que é óbvio que se eles estiverem em ordem, vai ser mais fácil você visualizar qual é o valor que aparece mais. Agora, para a mediana, tem uma coisa que é fundamental. A gente só vai calcular a mediana se os termos, os valores, estiverem em ordem. Obrigatoriamente, eles têm que estar em ordem. Crescente ou decrescente? É indiferente. Mas, normalmente, via de regra, em ordem crescente. Os nossos valores aqui do exemplo já estão em ordem. Nós já temos ordenado do menor salário para o maior. Mesmo aqui, tendo, obviamente, quatro salários iguais, você vai repetir eles da mesma forma. A mediana é o número que fica no meio. Mas, o que é isso? É o número que fica no meio? É, acabou. Mediana é o termo central de uma série ordenada. Então, é isso que eu estou buscando. Eu quero saber o número que está no meio. Vou observar aqui. Tenho quantos elementos? Cinco. Cinco é ímpar. Quando você calcular a sua mediana e a quantidade de valor for ímpar, obrigatoriamente, sempre vai ter um único valor no meio. Sempre vai ter um valor sozinho, isolado, exatamente no meio da série. O número de valores aqui é pequeno. A gente também não necessita de uma fórmula para fazer esse cálculo. As fórmulas existem, mas, nesse caso, é desnecessário. Quem é o número que está exatamente no meio? Eu tenho aqui, um, dois, três, quatro, cinco valores. Obviamente, eu vou deixar dois para um lado, dois do outro lado e o terceiro número ele vai representar para mim a mediana. Então, quanto é a mediana dessa série aqui? Mil também. E eu calculei exatamente três medidas de excelência central. As mais utilizadas. Existem outras também. A gente já calculou em outro momento o ponto médio que a gente já calculou lá quando construiu as distribuições de probabilidade também. Então, poderia ser utilizado também. Mas, se eu usasse o ponto médio aqui nesse conjunto, seria somar o menor valor mais o maior e dividir isso por dois, que daria um valor mais estratosférico ainda para o valor dos salários. Vamos fazer uma análise aqui. Nosso objetivo é pensar assim. qual das medidas eu devo usar? Quando que eu uso a média, quando que eu uso a moda e quando que eu uso a mediana? É importantíssimo você ter essa distinção. Média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade. Moda é o termo que mais aparece. E a mediana? É o termo que está no meio. É o termo central de uma série ordenado. Num grau de importância, vamos pensar assim, você deve, até porque é o natural, calcular a média. Por quê? Porque ela tende a ser mais confiável. Aí você vai falar assim, professor, eu acabei de ver um exemplo onde a média não representa bem esse conjunto de valor. e isso ocorre quando eu tenho valores extremamente altos ou baixos. Vai ocorrer. Isso vai acontecer. Então é por isso que você aprendeu outras medidas além da média. Então, a média sempre é a mais confiável. Por quê? Porque ela utiliza todos os valores para fazer o cálculo. Ela não deixa ninguém de fora. Ninguém. Então, eu vou utilizar a média. Se a média por alguma razão como nesse exemplo não for a medida mais indicada agora sim você tem outras opções para usar. Você pode usar a moda ou a mediana. Em ordem aqui depois da média se por alguma razão esse valor muito grande ou muito pequeno aparecer influenciar diretamente no cálculo ser um valor realmente muito grande você vai optar por usar a mediana. Mas por que a mediana? Porque a mediana é simples. Imagine que você tem um valor muito pequeno ou um valor muito alto ele vai se localizar onde? Nos extremos da tua série. Então, quando você calcular a tua mediana não vai influenciar no cálculo nem um valor muito baixo vai pensar que alguém não ganhava nada era trabalhava lá de voluntário não tinha salário mas ele era funcionário lá não iria influenciar. Ou imaginar que tivesse alguém ganhasse ainda muito mais que os 6 mil ganhasse 10, 20, 30 mil ele também estaria nos extremos. Então, você utilizaria a mediana. e quando que eu devo usar a moda então? A moda surge em duas situações. Uma delas é quando você tem variáveis qualitativas. Então, nesses casos você não consegue calcular a média. No máximo você vai ter uma proporção. Vou imaginar que por alguma razão fosse importante para a gente descobrir quantos são destros, quantos são canhotos e quantos são ambidestros. como é que eu faço a média dessa variável? Canhoto, destro, ambidestro eu não tenho como fazer a média. Eu não tenho como calcular a média em cima desses valores. Não dá porque a minha variável é qualitativa. Não adianta eu querer somar dois destro mais um ambidestro mais isso mais aquilo o que vai surgir? Vai surgir um quatro braços. Não tem. Isso não existe. Porém, eu posso calcular a moda. se eu tenho uma turma lá onde eu tenho 30 pessoas no total onde 20 deles são destros outros 7 são canhotos outros 3 são ambidestros é fácil verificar que a moda é ser destro como é na população em geral. Então, das três medidas que a gente viu aqui a média é aquela que utiliza todos os valores que a gente vai usar mais e vai usar ela em outros cálculos também a mediana é uma medida importante para a gente utilizar principalmente quando tiver valores muito pequenos ou muito grandes pelo fato dela se localizar no meio da série aqui é fácil a gente verificar interpretar a mediana como sendo assim eu sei que através da mediana pelo menos 50% ganha de mil para menos e os outros 50% de mil para mais pode ser igual também lógico ao mil essa é a ideia e a moda a gente vai utilizar quando uma série tiver um valor que realmente apareça muito mais que os demais ou quando a minha variável for qualitativa tranquilo pessoal pois a gente vai ver outras medidas também para dados agrupados tudo bem pessoal então a gente vai resolver um exercício aqui sobre média calcular a média da amostra qual a diferença entre calcular a média da amostra e da população em termos práticos de cálculo nenhum a única coisa que muda é a nomenclatura você tem um símbolo para representar quando é a amostra e um símbolo para representar quando é uma população no caso da média é o nosso x barra que é o símbolo que vocês vão encontrar até nas calculadoras científicas aí como a gente precisa só da média aqui média nada mais é do que a soma de todos os termos dividido pela quantidade de termos ou seja 10 mais 20 mais 30 mais 40 dividido por 4 agora somando aqui eu vou ter 10 mais 20 30 mais 30 60 mais 40 100 100 dividido por 4 eu vou ter exatamente 25 essa é a média do conjunto formado pelos elementos 10 20 30 e 40 simples assim simples assim a média aritmética sem dúvida é uma das maneiras mais rápidas que a gente tem calculado de medida e não tem segredo é a soma dos termos dividido pela quantidade de termos então agora a gente vai resolver alguns exercícios referente a moda lembrando que moda é aquele elemento que mais aparece no conjunto aqui eu coloquei 4 situações e a gente vai definir a moda se ela existe ou não existe existe mais de uma em cada uma delas nosso primeiro conjunto aqui ele é formado pelo 1 3 6 3 e 5 então tem alguém que aparece mais aí que os demais que tem uma frequência superior se tivesse um bem engraçadão ia falar que era o ponto e vírgula que aparece 4 vezes mas não é o nosso caso é numérico então o número 3 visualmente você já observou a moda é única só existe uma moda nesse conjunto e ela é formada pelo 3 então o que é essa moda é o elemento que mais aparece situação B aqui uma nova série formada por 2 3 2 novamente 3 5 e 1 e agora quem que é a moda a moda nesse caso ela não é única por quê? porque eu tenho o número 2 aparecendo duas vezes e tenho o número 3 também aparecendo duas vezes então eu não tenho um único valor que aparece mais com o outro mais que o outro então no caso aqui eu tenho duas modas o conjunto pode ser chamado de bimodal e é formado pela moda 1 e pela moda 2 quem é a moda 1? o número 2 ele aparece duas vezes quem é a nossa segunda moda? o número 3 os dois tem frequência superior aos demais elementos então pode existir uma única moda mas também pode existir mais de uma moda aqui no caso bimodal duas modas mas se o conjunto tiver 3 4 5 modas aí você vai dizer que ele é multimodal aí pode ter uma infinidade de modas aí vamos ver esse outro exemplo aqui só tenho 3 elementos o elemento 1 o elemento 2 e o elemento 3 então eu tenho 3 valores e eu quero saber qual é a moda e agora qual é a moda desse conjunto? ele não tem moda por que ele não tem moda? que ninguém apareceu mais que ninguém aqui aparece uma única vez o 1 uma única vez o 2 e uma única vez o 3 esse conjunto a gente vai dizer que ele é a modal o a no sentido de negação então quer dizer não possui moda o que quer dizer? que não tem elemento que apareça com uma frequência superior aos demais vamos analisar a nossa quarta situação aqui a letra D eu tenho aqui 6 elementos aonde o conjunto é formado pelo 10 20 30 e novamente 30 20 10 ou seja são 6 elementos aonde eles repetem duas vezes cada um qual é a moda? aí poderia surgir a seguinte questão todo mundo é moda né mas pense aí o próprio sentido da palavra moda dá para ser todo mundo moda todo mundo é moda ao mesmo tempo a moda é o que? aquele que aparece com maior frequência pela mesma razão que nós falamos que esse conjunto é a modal que todo mundo aqui aparece a mesma quantidade de vezes se cada um deles aparecesse exatamente 10 vezes também não teria moda por que? para ter moda ele tem que ter uma frequência superior aos demais e não é o que ocorre aqui então pela mesma razão que aqui não tem moda esse conjunto também não tem moda então ele também é a modal se você incluísse qualquer outro valor aqui vamos imaginar que a gente colocou aqui o valor 5 só para finalizar aí o 10 o 20 o 30 passariam a ser moda sim eu teria 3 modas mas como ninguém apareceu mais que o outro usou um apagador bom aqui a minha mão é a modal então continuando a série de exercícios sobre medida de ascendência central agora a gente vai fazer um exemplo sobre a mediana recapitulando o que é a mediana é o termo central de uma série ordenada então observando aqui na letra A eu tenho uma série de dados e é muito comum que a gente às vezes é levado para isso falar o que é a mediana é o número que está no meio então eu tenho aqui um caso onde eu tenho 5 elementos é um caso onde a quantidade de termos é ímpar é fácil observar que o elemento que está no meio é quem? o 5 então a mediana é o 5 só que não a gente não pode esquecer que é uma série ordenada então aqui propositalmente eu deixei fora de ordem só para chamar a atenção de vocês que se a série não estiver em ordem vocês lembram lá do capítulo 2 lá da unidade 2 que era o ROL que era colocar os números em ordem então primeiro eu coloco em ordem aí eu vou buscar qual é o valor da mediana então aqui era só inverter o 3 vem antes do 5 agora sim eu tenho uma série em ordem dispensa para essa quantidade de valor qualquer tipo de fórmula a mediana é o número que está no meio então aqui minha mediana é igual a 3 esse foi um caso onde a quantidade de números é ímpar agora a gente vai ver uma outra situação essa sim já está em ordem eu tenho lá do menor por maior valor 100 120 140 e 150 então agora eu tenho 4 valores diferente da situação anterior aonde eu tinha um único número lá centralizado e ele já me dava ele sendo a mediana aqui não aqui como é que eu acho o meio se a quantidade é par eu não tenho como ter um único elemento no meio eu tenho dois elementos centrais o 120 e o 140 40 só que diferente da moda não existe para o mesmo conjunto várias medianas a mediana é um valor único então aqui obrigatoriamente você vai ter que fazer a média dos dois termos centrais sempre quando o conjunto de dados for uma quantidade par você vai fazer a média entre os dois então aqui surge até uma situação interessante que você vai pegar o 120 mais o 140 e vai dividir por dois e vai obter como resultado para a tua mediana 130 o 130 ele é um elemento teórico que ele nem existe na série a nossa série ele vai de 120 para 140 150 então ele não está aqui então isso ocorre geralmente quando o conjunto de dados é par você vai ter uma resposta um valor que pode não figurar na série de valores que você tem obviamente que esse valor aqui ele só vai existir quando quando você tiver valores aqui iguais repetidos colocando ele em ordem aí você vai ter uma mediana que vai figurar então aqui você tem duas situações o caso ímpar e o caso par interpretando a mediana como ele é o termo que fica no meio então a gente pode afirmar o que? posso afirmar que pelo menos metade dos valores são menores ou iguais a 3? posso é isso que eu sei a mediana não me conta se eu tiver só a informação dela quais são os outros valores mas eu sei que metade deles é menor ou igual a 3 consequentemente a outra metade maior ou igual a 3 a mesma interpretação pode ser dada aos 130 valeu galera e aí a Legenda Adriana Zanotto